Dissidente cubano, Otero Alcantara, relata tortura em hospital onde ficou confinado durante um mês. Número de presos políticos em Cuba é o maior em 18 anos, segundo ONG Prisoners Defenders. Bom, eu não sei falar inglês, não sei se falei correto aí, cara. O número de prisioneiros políticos em Cuba é o maior em 18 anos, conforme atesta o relatório publicado nesta terça-feira, primeiro, pela ONG Prisoners Defenders, 199 casos, dos quais 165 presos desde junho passado, o que equivale a mais de 5 detenções por mês de opositores de regime. Libertado na segunda-feira, o artista e ativista cubano Luiz Manuel Otero Alcantara classificou como prisioneiro de consciência pela Argentina Internacional, contou que sofreu torturas em um mês com o final do hospital Calixto Garcia, em Havana. Existem milhões de tipos de tortura. Fiquei 15 dias com uma lâmpada de 40 watts acesa e ar-condicionado permanentemente ligado. No fim, você não sabe se dorme à noite ou dorme de dia. relatou Otero Alcantara, líder do movimento San Isidro, em uma live sobre o portal de notícias ADM. Trincado no quarto sobre vigilância permanente de agentes de segurança, o ativista observou que o hospital foi blindado como uma unidade militar. Emprestado pelo Ministério da Saúde, Otero Alcantara fazia greve de fome para poder estar contra o confisco de suas obras. Mas, no dia 2 de maio, sua casa foi invadida por policiais. Levado para o hospital, ficou isolado e incomunicável, apesar de autoridades assegurarem que ele não estava desnutrido. Ao ser libertado após pressão de governos e entidades de direitos humanos, ele foi informado da prisão de outros ativistas. Otero Alcantara contou ter recebido dos agentes da polícia política a recomendação de não intervir em favor de seus amigos. Esperamos que você não faça nada, que se divirta e esqueça seus irmãos, aconselhou um deles, segundo o ativista. A repórter Mari Carla Ares fez em seu perfil no Facebook um relato parecido do tratamento dos humanos sobre custódia em estado cubano. Ela foi presa quando cobria um protesto contra a prisão de Otero Alcantara. Contou ter passado fome sem assistência médica para os efeitos da endometriose, isolada de uma serra com luz acesa 24 horas por dia. Passei dois dias gritando de dor e ninguém prestou atenção em mim. Em prisão domiciliada, desde o dia 29, era agora julgamento acusada de crime de desordem pública e resistência por realizar seu trabalho como jornalista independente. A pandemia do novo coronavírus se somou à tortura, negligência com cuidados médicos e maltratos, agravando a situação de prisões cubanas, segundo informa a ONG Prisoners Defenders. Sobre o título Primavera Negra em Cuba, relatório cita o exemplo dramático do presidiário Rafael Ramon Lopes Oliva. Aos 58 anos, ele morreu no último dia 2 na prisão combinada del Este, com sintoma de Covid-19. Em vez de ser hospitalizada para o tratamento, foi transferido para uma prisão, a de Iguanó, que recebe os reclusos que são diagnosticados com o novo coronavírus. Do dia antes de falecer, Lopes Oliva retornou ao presídio original em estado de saúde deplorável para a surpresa da companheira de cela. Morreu com falta de ar e sem assistência médica. Pois é pessoal, nem todo lugar do mundo é uma democracia igual o Brasil. em alguns lugares do mundo são mais ou menos quase que uma ditadura ou uma ditadura mesmo se você vai se você vai no Coreia do Norte é mais rígido do que o Brasil porque o Brasil é a democracia mas cada um pega sua opinião aí pessoal